Música Isso é uma feira né Maravilhosa onda Tô saindo para ir a um sítio Fazer um bate-papo Conversar sobre plantas Conversar sobre as galinhas Conversar sobre algumas coisas Mas na verdade eu tô indo porque vai ter uma galinha caipira Me esperando Aguarda pra vocês verem Me aguarde só E o Yuri vai junto também Vai nessa Música 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 Foi o Léo que foi buscar a gente lá na estrada A gente vê essa vizinha de hoje Que nós saímos de lá E ela tá mostrando pra nós Essa orquídea linda, maravilhosa Que ela falou que tem história de orquídea Hoje eu já vi, já dei uma puxada nela Na relação dos exames dela Dos exames, não poder comer açúcar Não poder comer gordura Já dei uma puxada nela E graças a Deus Mas aí, nós fomos recebidos aqui Aqui é Rio do Aqui é conhecido como Vala Preta Um bairro próximo ao Cachoeira Grande Ou Rio do Ouro Que é vizinho Aham, tá mais pra Cachoeira Grande Cachoeira Grande É, de Magé Mas ela tá falando dessa orquídea maravilhosa Mas vem aqui essa orquídea Deu essa flor Ela abriu, tem dois dias Tem dois dias Aham Essa orquídea foi um presente da minha mãe Há quatro anos atrás Sendo que Há dois anos atrás Ela deu uma flor E minha sogra Teve aqui numa sexta-feira E tirou uma foto com ela Quando deu na segunda O papai só levou minha sogra É mesmo? Aham Aí o ano passado Ela não produziu Não deu flor E esse ano ela deu duas forros num galho só Sim E com cores Com cores inclusive assim bem exuberante Um vermelhão e umas cores maravilhosas Amarelo Amarelo Um roxado com rosa Aí eu acho que ela Diz assim Eu não quero Ou esse ano eu vou ficar inútil Aí agora Esse ano Ano passado ficou inútil Esse ano ela falou Não Já tá na hora de eu sorrir pra vida Dei duas forros num galho só Olha que coisa mais linda Duas Olha Exatamente Muito linda É muito linda Maravilha de Deus É perfeito Sim Ó Vocês podem ficar à vontade aí Que eu vou fazer um cafezinho Que eu tô terminando o almoço Não Não Mas nós temos à vontade mesmo Eu achei interessante Eu vou ver Aqui As plantas Não Vou pegar Alguns minutos depois Aqui é a quincan Que é a laranja japonesa Ah Essa era aquela É a quincan O doce dela tá na casca Pois é Essa laranja É aquela laranja japonesa Que a gente come com casca Tudo Isso O que amarga nela é o caroço O caroço dela amarga muito É muito linda Ela tem que estar madurinha Uhum Pra ficar docinha Igual mel Pra comer a casquinha Com tudo Aí ela vai estar meio doce Não vai estar doce Ela tem um gosto de laranja Muito forte Como é que é o nome dela? Kincan Kincan Tá vendo? Ou Laranja japonesa Tá verde, cara Kincan O cara acabou de te explicar O cabeça chata Se quiser provar Agora pro chão Pra onde anda Ó Prova Come só a casca Se você for comer o suco dentro A gente vai sentir azedo Hum É boa, Bartolino? Come Já vai comer Biori Aqui, ó É bom? Uhum É boa mesmo Biori Isso aqui é uma erva Macaé Macaé Isso é bom pra que, Léo? Cara, a gente quando tá assim Com Diarreia Diarreia, né? Um mal-estar Aham Toma ele Ele Refigora A gente, né? Uhum Macaé Muito pra caramba, viu? Ele amarga muito E o gosto dele O cheiro dele É Enjoativo Enjoativo E na ausência do boldo Que é uma outra erva A gente usa o Macaé Pode usar o Macaé E o Macaé Ele é mais eficiente Do que o boldo ainda É? É Quem toma umas cachaça Aqui Faz o chá dele Toma Ele revigora Revigora Isso aqui É a famosa serralha Isso aqui é serralha É Mas olha Tá vendo como é que a serralha Fica grandona Grandona E aqui ela lança a semente E vai nascer por aí Outros perto de serralha Porque ela é perene Exatamente Entendeu? Ela é perene E tem outro detalhe Ah Quem tem aquela doença Chamada vitiligo Aquela mancha branca no corpo Ou quem tem muita sarda Aquelas pintinhas No rosto Se come isso aqui Ela diminui a sarda Aquelas pintinhas Sim E quem tem o vitiligo Ela dá uma bloqueada Ela não deixa o vitiligo expandir E com o tempo Você fazendo esse tratamento Comendo Ele vai fazendo Vai diminuindo Então isso quer dizer Que ela aumenta Combate o vitiligo Então ela deve aumentar a melanina Exatamente isso aí Porque o vitiligo É a questão da falta de melanina Aquela situação Serralha Entendeu? Serralha Caramba Entendeu? Entendi A minha prima tinha esse vitiligo Através disso aqui A gente curou O vitiligo dela Com anos Curou? A gente falando E eu era igual O menininho maluquinho Do vídeo Todo cheio de pintinha No rosto Sarda né Minha mãe me deu isso aqui A vida toda Hoje eu não tenho Uma pinta a mais no rosto Que é essa aqui De nascença Ah é? Você tinha pinta? Eu era Interessante Tinha o corpo todo Sim Agora não tem mais Com isso aí Com isso aqui Com a serralha São coisas que a gente tem Que nem todo mundo conhece Que legal A gente trabalha com coisa natural Sem veneno nenhum Zero veneno Esse quente aí tem uma vantagem Que ele é o ano todo assim Ele não se perde A gente tem lá Mas o nosso só tem um pezinho É Olha que legal Olha só a sua Como é que tá bonito E aquilo ali é um viveiro de pupunha? Palmito pupunha Olha aí um viveiro de pupunha, Yuri Olha as raízes Olha que maravilha, Yuri Pupunha Daqui dois anos e meio Se eu plantar hoje Eu vou colher É? É No máximo três anos Com atraso Sim E depois nós vamos ver ali A plantação do pupunha Que você vai ver Certo? Porque aqui tem umas coisas interessantes Você sai vendo Tantas coisas interessantes Olha aqui por exemplo Fruta pão Fruta pão Tem até no chão ali Fruta pão Olha pra você ver interessante Porque a fruta pão Quando ela tá madura Eu acho ela horrível Mas ela quando ela tá no ponto de comer É uma delícia Comer com manteiga Ela madura Você pode fazer o famoso bolinho de chuva Ah é? É Com ela madura? Com ela madura É máximo Para até fazer bolinho de chuva Cara, mas se mandar a Carolina fazer É melhor É uma arengação Fá cheio de óleo Agora olha O Léo conseguiu a muda da fruta pão Como é que ele tirou? É com galho? Não Ela é a raiz Ela vai pelo chão E é? É a raiz Sim E ela brota lá Mais atrás ali é a raiz Mas eu tô lembrado Não, mas isso aí eu já vi Isso aí é aquela planta do cara do Ceará Que você mostrou um vídeo Não é? Ou não? Essa planta Eu já vi um Essa planta Eles usam ela Para até tratar Agora não De câncer Não é? É a famosa cavalinha Ah, essa que é a cavalinha Cavalinha Olha, essa é a cavalinha Parece um bambu, né? Não parece um bambuzinho pequeno? É a cavalinha Sim Olha lá a salsa dele E outra coisa que você vê A parreira do chuchu O sol O sol ele tá quebrando com o chuchu Isso aí Quebrando o sol Para não maltratar Não maltratar É de meia sombra, né? Nem sol e nem sombra Meio Exatamente E aqui tá o A salsinha O campeiro Lá o último Cebolinha O último lá é coentro É o coentro O tradicional coentro Olha o coentro dele Como que tá bonito E no meio a cebolinha verde Sim Pô, todo lugar planta, né? É, tudo legal Isso aqui é pé de itaioba Só que a galinha Ela vem fazer visita E fica todo picadinho Fica picadinho Uhum Que era uma das coisas Que era uma das partes Que você estava investindo As galinhas E desistiu Por que, Léo? É, o saco de ração A gente deixa a galinha solta Ao sítio Uhum Só que ela precisa De outras proteínas Não só Como o milho triturado O aparelhinho Uhum Mas também o valor Do saco é muito caro Muito caro Muito aí A gente diminuiu a produção E já chegou Um ponto Que vai parar Então pra você ver O que que ocorre Isso significa o que? Falta de alimento Na mesa Que vai acontecendo De acordo O produtor Começa a parar De produzir Por causa do preço Da ração O preço do insumo E tudo Isso pode gerar Uma deficiência No mercado Você vai comprar Uma galinha caipira Hoje Tá arriscado Você comprar ela barato Porque o produtor Tá vendendo As galinhas dele Estão desfazendo As galinhas Agora se você for Procurar uma galinha É Daqui mais um tempo Você já não vai achar Essa galinha Porque não vai ter Não vai ter Igual o ovo Nós só vamos ter O consumo Da casa Da família Pra nós vai ter Igual no mercado Que você levava o ovo É Pra fornecer Pra cidade Não vai ter mais Já não tá tendo mais O ovo Por exemplo Você já não tá levando mais Já caiu 50% da produção Sim Então Cada dia Diminuindo Cada dia diminuindo Depois eu queria ver Eu quero ver Essa parte Vamos tomar um cafezinho Vamos Pra esquentar a língua Opa Léo Oi Ei Carolina Pode alinhar Pode Apesar quando Que é lá dentro Tem traída E traída Com o tachó Que ela vai no dedo E já era Vai 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 por aqui E vai Alguns minutos Depois Dois Aí eu já plantei Esse feijãozinho Aqui Ah Sim Consórcio Exatamente Aí a tendência É o feijão de borda Crescer Espalhar o cipózinho Sim E vir enrolando Aqui No pé de quiabo E eu cortei E eu cortei Já tirei a força Daqui de cima Sim A tendência A força É pra dar Nesses brotinhos Aqui agora Pra dar um quiabinho Ainda pode dar um quiabinho Aí Dá Muito Olha quantos brotos Tem uma coisa aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis brotos E são seis quiabos Agora esse aqui De certeza Olha aí O nosso lá morre Né Yuri Né não Yuri É Não mas Mas ele não bota Brotinho do lado não A gente não podava ele A gente não poda É Não mesmo assim Não podando Ele sai broto Brincadeira Eu podo Esse aqui foi o que? Foi sexta-feira Sexta-feira Aí já cicatrizou já Que legal E esse feijão de cor Já secou Já cicatrizou É Foi pra Fiocruz Fazer análise dela Se é a verdadeira E foi pra A lãe vera E foi pra Seropédica Universidade Federal Tá vendo A famosa fazendinha Pra fazer análise Pra fazer análise dela Caramba Sim Com dois laboratórios Que a gente tem enorme Né Pra fazer análise Da Da lãe vera Exatamente E aí que maravilha Que ela tá Suculenta Legítimo Legítimo Suculenta E ela muda assim Olha a mudinha Ali embaixo Ali ó Aqui ó Uma muda Feijão Feijão de coada Feijão de coada Que falta Eu cortei aqui O bruto Vem Aqui ó Já deu Que a bruta A tendência é essa Qual o nome Esse aqui é o ponto de colheita Ah o ponto dele É melhor assim Ah é Pra colher Pra fazer aquele O coração O guando Que isso Esse é o ponto de colheita Agora lá em Minas Chama ele de Andu Andu Guandu Guando Entendeu Mas ele dá uma farofinha aí Que delícia a farofa Disse aqui Com torresminho Nem cachorro come É Só fizemos isso aqui Mas isso aí É diabético Isso não pode comer Vão Aqui ó Olha o nosso inimigo aqui Natural Ah Que isso A abelha cachorro A gente fala né A abelha cachorro Ela é inimiga do quiabo É Chega pertinho pra você ver Aqui Estou vendo Olha Olha Ih Eu não sabia disso Olha lá Inimiga natural Ela come o quiabinho No coco da Bahia também Ela come as florzinhas Tudo E não deixa vingar também Não Ah No coco da Bahia Ela come também Aqui ó Tá bom Aí tá vendo Essa Mas ela poliniza Algumas coisas Ela poliniza Tem que ver isso É Ela é polinizadora Qual que ela é Que é o outro Like Deixa o like A meta de like É cinco mil likes Se bater mais Cinco mil likes Vai ter uma brincadeira Aqui Carolina Quer fazer Né Carolina É Carolina É Carolina A menina A menina A menina A menina Golfe e manteiga Golfe e manteiga Com semente Mostarda Em cima é quiabo É quimbambu Ué Esse é um quiabo Quiabo o que? Quimbambu 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 Ih tá doido Eu tenho medo Esse é um quiabo O primeiro quiabo Que aparecia Foi esse aí Ah Como se fosse assim Como se fosse o quiabo Mas aí Mas aí Mas não se come Isso aqui Come Come também? Ah come Come Eu ainda não vi Você nunca viu o Rô Vendendo um pratinho Lá em Mangia Não? Os quiabinhos Dentro de uma Cuidado com a limpeza de planta Ah tá Só que esses aqui Já secou já Essa moçada aqui Normalmente Você aproveita A semente dela Aproveita né Olha Se quiser Deixar ela secar E empanhar A sementinha E ensamear Em qualquer lugar Brota tudo Brota tudo de novo Mas eu não tiro não Eu Você prefere comprar Semente? É nativo Você pôr secou Ah você não compra semente Então aqui ela tá nativa Não é nativa É nativa Então ela é perene aqui É Entendeu? Todo ano ela brota Todo ano ela Ela ficou Ele deixou ela ficar perene aqui Então Yuri É uma coisa de você fazer lá De você deixar a moçada ficar perene Porque aí ela vai ficar igual um Tipo aquele almeirão Que tem lá né Ela vai ficar igual um almeirão É Isso Ela tá madurando aqui Aqui ó Aí madurando aqui Já a semente ó Ali ó Ali madurando Tá vendo? Já vai fazer igual um almeirão Aqui Essas sementes aqui Aí pra você ver ó Semente de mostarda Ela é nudinha E ela tem sabor Viu Essa semente Hum A semente de mostarda Tem 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 gosto Sabe de que? De mostarda De mostarda É Eu não gosto Não gosto de que? De mostarda? Hum Gostar de o que? Isso aqui é aquela Mostarda do alemão Não, eu não gosto não Hum Tem uns que chama que abre tomate uva Tomate não sei o que Vamos tirar pra comer Vamos comer Pô isso aqui é docinho É orgânico docinho Aí Yuri ó Tomate Natureba Orgânico Hum 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 Caralhando com a mão suja Caralhando com a mão suja Caralhando com a mão suja Covo de manteiga Não é covo mineira que eles falam Mineira Manteiga Eles falam covo mineira Covo manteiga Sabe por que Yuri? Porque essa daqui pega de muda Uhum E ela é clarinha O tomate doce É E ela é clarinha Tá vendo? Uhum A uva é escura igual folha de ame Viu que tomate gostou Yuri? É Delícia Doce Uhum Essa covo aqui Yuri A saladinha dela é muito boa Viu Nossa Isso aí não tem um tropeiro Uhum E a saladinha dela É só delícia É fantástico Você não leva isso aqui não ou leva? Levo Você leva? Eu levo a folha E minha mãe leva a picadinha Mas você tem levado essas folhas? Sim A outra cor A outra cor A outra que a gente fala que não é manteiga A folha A cor é da cor do inhame Verde escuro Verde escuro E essa aqui eu vejo clarinha Que chama de corvo manteiga ou corvo mineira Corvo mineira Olha aqui Yuri Opa Chegando aí Como se viu? O Léo passou cortando aqui Olha que maravilha Um mês e meio Mais ou menos dois meses Isso aqui já Uns grandão Uns grosso Ele tirou Uhum Aí ficou esses aqui Sim Aí pega aqui Termina lá Aí acabou Aí ele não pode cortar mais aqui Aí aquelas moitas lá por cima Lá perto de casa Já tem um monte grandão Tipo esse fraquinho aqui Ele vai ficar forte Esse faz quatro e meio Eu corto ele Mesmo nesse ambiente sombrio Ele defende dessa sombra também Aham Ele faz lugar fresco Ele gosta desse lugarzinho Cresco Dá úmido E bastante cerco Tem muita folha Falha né Quando eles acharam cobra aqui Tem cobra aqui também Tem cobra? Tem As raízes dele O chão todo aqui está formado Filho Ah a raiz dele Ele criou uma rede de raiz Igual bambu É a mesma coisa Exatamente Igual bambu Caramba Aí onde você planta ele Você pode ter certeza Que o chão ele come tudo Entendi Entendeu? Ele se alimenta Faz igual que você falou Que a cana Olha lá Igual o cana O cana também faz isso Mas o bambu Isso aqui é a ponta É tudo dele Aqui olha Isso aqui é Tudo aqui é raiz Tudo é raiz Tudo é raiz Então o chão para nós Isso aqui não tem serventia mais Está vendo? Isso aí Nutriente Ele já sai roubando tudo Já pega Aqui no pé Aqui olha Dá para ver a base Da Aqui olha Está vendo? As raízes Essas raízes Elas saem daqui Ela invade Tudo Enchados dentro da terra E eles permanecem com as folhagens Igual a gente fala no cacau Igual fazendo cacau A folhagem mantém Fresco, úmido E adubo orgânico Caramba Tudo orgânico Tudo orgânico Mas só sentiu ele Só sentiu Tem uns que tem um pelinho Ele tem um pelinho É Tem um espinho mesmo É tipo não se mete Com bobeira não É mas nem todos Olha lá Yuri Esse aí está no ponto de colheita já Ele falou O palmito no caso Ele está daqui para cima Isso aí está aqui Está mais de mais alto É Daqui para cima Essa árvore toda Você vai achar o palmito só aqui Despedaço Essa árvore todinha Olha o tamanho do palmito Pequeno Uma árvore já de dois metros Da altura Maravilha Olha esse aqui também Está no ponto de cortar já Esse aqui Já pode cortar já Pois é E mesmo o fato De ele estar sozinho ali Sem filho Sem nada Você corta ele Eu corto ele E mesmo assim Ele vai vir brotação Obriga o broto sair Obriga sair o broto Ah Igual saiu ali Isso aí E ali seu foche Está vendo Um broto com saúde Firmeza Aqui dois brotos com saúde Aqui só senti Dois cortes Essa aqui Digamos que foi Foi a mãe Aqui é o filhote Sim O primeiro foi E ficou o segundo Quando eu voltar a cortar o palmito Vou levar esse aqui Vou cortar ele Aí vai brotar Algum lugar aqui Algum lugar aí Vai brotar o filho Olha aí Eu achei interessante Interessante Aqui Olha o broto Vale a pena A gente ter os palmitos Olha o broto aqui Está brotando já Aqui o broto Esse aqui é o broto É uma plantação de compensa Agora Pelo que ele está explicando Está vendo Não adianta ele crescer o olho Falar Vamos apelar meu palmito Vou tirar o broto ali Para estar no outro canto Que não vai Não vai não Não vai Não vai Eu já estive pensando Que se o cara chegar Com a cavadeira Separar o filho Não Só separar o filho da mãe Ali e largar no lugar Será que depois Não consegue remover ele não? Vai tentar Está esperando Só que é difícil Entendeu Estão entendendo Não custa Oi Não vou tentar Então Essa aqui É palmito também É as mudinhas que eu comprei Há uns tempos atrás É outra remessa Aqui chega Pertinho para você ver Aí está com espinha a folha A folha está com espinha Essa aí Aí Olha Espinha na folha Essa aí Tem espinha Essa aqui já não tem Olha Essa não tem espinha Está novinho Está formando a mudinha Isso aqui Veio Não vem mais Mas isso aqui Veio naquele esquema De muda? Veio Lá de São Paulo Nessa remessa aqui Veio de São Paulo Uma vez é de Paraná Uma vez é de São Paulo Que vem as mudas Ih Já está ficando interessante Entendeu Essa muda aqui Já tem o que? Interessante Quatro meses Está plantada aqui Olha só O tamanho que tem Os palmitros Já ali Já em ponto Já dele comercializar eles E não é uma coisa Ele pensar assim Oi Yuri Oi Olha o pé aí Olha o pé Cuidado Isso aí Isso aí é o rapaz De cabaço em casa Entendeu? Aí Não vai lá em casa No banheiro Faz igual a gente A gente Caga do O que eu estava falando É o seguinte Olha só É um produto Que ele pode levar O que for Que ele leva lá E ele vende E vende Por enquanto Ainda O mercado O mercado Ainda é tão caro O que está no mercado Que o deles aqui O comércio fica fácil É Fica num bom preço Vocês tem levado aí E tem vendido a 10 Não é? É O preço menor É 8 E o mais caro É 12 De 8 a 12 reais Compensa Porque é um trabalho É um trabalho Você está trabalhando Esse pé aqui Para vender ele Vamos supor Por 10 reais Mas Mas é um É um 10 reais de um 10 de outro 10 de outro São 10 de quantidade Porque no sítio É um pouquinho De cada coisa Isso O sítio é um pouco De cada coisa Infelizmente O trabalho Do sitiante Não chega nos pés Do trabalho Quando ele é Comercializado Mas é o lógico Se não Como é que eu ia comer Palmito Só lá E outro O detalhe No mercado Tipo O palmito Esse potinho Ele é 300 gramas Pesado Vem de 6 De 5 a 6 Toquinho daquele 2 a 3 Vai estar bom 100% Os outros É perda E o nosso Aqui A bandeja De 12 reais Que é a mais cara Ela tem quase De 800 a 1 quilo E você vai pagar 12 reais E lá fora Esses 300 gramas Palmito Vai pagar De 15 a 22 Depende da marca Do palmito O palmito é o mesmo O fabricante Lá Faz o processo O processo É Mas é o mesmo Produto E nós temos aqui Hoje Você já perdeu a conta De quantos pés Já tem Perdemos Eu vou fazer uma base De uma base Dá pra fazer uma base Assim de matriz De matriz Que é o É a primeira planta Eu devo ter uns 8 A 9 mil pés Já de pomito Que eu plantei Aí Yuri De 8 a 9 mil pés De matriz Agora de broco Agora eu te pergunto Se plantar ele na área De floresta Se souber fazer o manete Ele dá Produz também Produz também A gente podia fazer ele Para aquela área Lá De manejo Produto A gente pode Colar no bombuzal Ali? Pode Cuidado Só não pode Atravessar o rio Cuidado a se perder Aí Não pode Atravessar o rio É o rio da capoeira É? É Vem andando pra cá Vamos andando pra cá 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 Vamos Pra cá Porra 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 Aqui só Aqui Pronto Se for daqui a um mês Você tem que voltar aqui E cortar ele Mais ou menos Daqui um mês Um mês E assim que acabar o outro corte lá Volta aqui atrás Esse aqui já passou Do dia de cortar Esse Já passou Por que? Você já sabe Pelo tamanho dele embaixo Pela estrutura dele Pela estrutura dele embaixo ali Né? Tipo assim A parte grossa dele Que já chegou dura Aqui Olha Eu quando for cortar esse palmito Vou cortar ele aqui A altura de cortar ele normal É aqui Vou cortar aqui E por que CP Vou cortar aqui Ainda vai tirar mais um pedaço Pra lá E aqui Eu corto aqui em cima Aqui na direção da faca Aí eu vou levar só esse tronco Lá em casa Eu faço o processo O processo do final O resto fica aqui O primeiro processo é tirar O tronco da roça Que é o que você vai levar Os outros já vai ficar aqui Já viram orgânico De proteção aqui na terra De orgânico Portanto deve ter aqui O pedaço que eu cortei Temos que cortar de novo Mostra o que eu cortei Essa base Depois eu fui vendo Fui vendo Tirei essa daqui Mas e aí Mas e aí O senhor começou isso aqui Tem quantos anos? Eu Tenho que um Quinze anos Não tem menos Não tem menos Tem quinze não É mesmo? Aham Tem menos de quinze anos Olha aí Menos de quinze anos Chegar numa lavoura É Uma vitória É Sucesso Vou botar aí um De quinze Vou botar dez anos Sucesso É Vou botar dez anos Sucesso mesmo E se eu E tem outra Se eu tivesse Muita, muita terra Eu Empataria nisso Investia Muito, muito Muito mais Pupunha Muito mais É que o meu espaço É pequeno Porque isso aqui Como tem muita raiz no chão Não dá pra aproveitar Fazer consórcio Mas esse lance Que você fez De compás muda Com o pessoal Na cooperativa De vez em quando Eles fazem isso De vez em quando Eles fazem isso Poxa galera Quando tiver uma turma aí Que for comprar aí Me avisa aí Pra eu entrar Não, beleza Aqui Olha a raiz Aqui A raiz vem buscar Aqui em cima Aqui ó Entendeu? Eu gostaria De comprar as mudas Pra eu plantar Lá na minha sala Aqui tudo é raiz Ó Tá vendo Como é que a raiz sobe? Ó Já vem buscar o esterro Ó Entendeu? O próprio A própria folhagem É igual o bambu Aí Nutriente pra ela Mas a gente põe Adubo também Aqui É o que eu tô achando Interessante Essa parte aí Da plantação E até porque O meu solo lá É bem próximo Disso aqui Aí tem uma estaioba Aqui no meio Tem Tem muita estaioba Tem muita estaioba Aqui ó Todo mundo Aqui tem estaioba É Tá catando Essa coisa Aí Essa mudinha aqui Do meio que ela tá aqui Ó Vou dar um pouquinho pra vocês Daqui um Mais uns 12 Mais uns 12 A 13 Mês Eu já faço corte Nesse palmito Ué, tá vendo? Daqui um ano Um ano e pouco Um ano e pouco Ó Yuri Isso aí o que? Que que é isso aí? De uma planta Que é Um remédio Isso aqui Isso é o que? Cordão de fraude Cordão? É Cordão de fraude Nós chama, né? Não O nome dele Ele leva esse nome Assim mesmo Por aqui De cordão de fraude Ele é Remédio Pra várias coisas Yuri Só me pergunte Pra que não Que eu não sei não Não É remédio É É remédio É remédio É remédio Não é na É de vesícula Ah é Essas coisas assim Deve ser pra homorróide Yuri Deve ser pra homorróide Aí falhou Ó A nossa adubação Aqui ó Parece que é sujeira Você veio e colocou um pouco De É esterco de galinha 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 distante do pé Ela mata o pé Se jogar Queima Pra não queimar o pé Aham Bota ela um pouquinho aqui distante Que é pro pé Pegar só o Só o suco, né? É Que chove E umidece Esse esterco de galinha que tá aqui Ele vai servir pra essa A árvore vai servir pra aquela Lá E vai servir pra essa aqui Exatamente Até pra esterco aqui Tudo vai puxar dela O esterco de galinha Vai longe Métro de mais metro Esterco de galinha Olha o que vocês fizeram aqui Com o couve mineiro Você não tá Viu? Replantou ela aqui Isso aqui Só aqui Só uma garantia de couve Que tem aqui Tem couve e palmito Caramba Olha Outra questão interessante Você observar aqui A questão do Valão Esse valão aqui Ele possibilita o dreno O dreno Que toda a região de lá Ela vem toda dreno Por causa desse valão Que tá aqui Isso aqui é fundamental Você mostrar aí Pela questão do dreno Que ele tá fazendo aqui Entendeu? Sai todo o excesso de água Tira tudo aí Entendeu? Olha ela aqui Aquela pimentinha amarela É cheiro Viu? Eu tenho uma lá que arde pra caramba Essa é boa Tem uma lá que arde muito Pimenta lá Aipim Você tá com os pimentinhos Não fazia Olha na verdade De aipim Eu conheci mesmo Eu só conheço dois Que é um que é claro E o outro Pessoal lá em Minas Chamam de mandioca cacau Mas de cacau Não tem nada Ué tem duas Eu só sabia de uma Uma que é branquinha E uma que é meio amarela Meio bebê Meu pai tá me gravando também Calma aí Calma aí Maniva né Que a Laimina se chama É o que? Laimina se chama Maniva Manaíba Manaíba Sabe o que é que é Manaíba? Não Ih Caramba Olha a cor dele Olha aí Aham Faz tempo que é um roxo Vou ferir ele aqui Não sei se vai sair Mandioca Olha aí Mandioca roxa Já dá dando pra ver Léo? Já dá dando pra ver Tô vendo Léo Tô vendo Léo Mandioca roxa Ela lá embaixo também É porque você só ficou com esse pé Não quis plantar dele É que ele não produz Não carrega muito não É perda de tempo Perda de espaço Então ficou uma matriz Deixa ele aí Por exemplo você no caso Léo Minha nossa é uma muda Digamos assim Eu vou cortar um pouco aqui E vou te dar Quando o Léo falou assim Você eu pensei assim Porra Já pegou a empim E o sabor dele É diferente do outro? É a mesma coisa do outro É o mesmo sabor Mesmo sabor? A gente tem empim dessa aqui roxa Aham Tem empim amarelo Tem empim branco Massa né Aham E as outras são A casca é rosa Outra casca é branca E assim modifica Mas o que manda mesmo É a massa Que é o empim que a gente come Que é o empim É Esse aqui é o empim roxo Júri Júri Ó a banana Isso aqui é banana Mas é banana da terra Você tá vendo? Ó aí Pra você conseguir a banana da terra Tem que bater a escora nela Amarrada nem assim Olha o cachim bonitinho que tem aqui Entendeu? Não é tão fácil assim Ah vou pegar Caramba Olha o cachim Olha Olha Léo falou que tá pequeno Caramba Ó Banana que falou na época Vai sair só no frio Tá vendo? Ela tá uma banana Banana da terra Banana da terra Tá dando pra ver esse cacho? Tá A banana da terra Quando ela sai no frio Ela vai sair um cacho pequeno Vai sair um fruto menor Não vai ver Mas é miúdo Agora nesse período Banana Banana Isso é do verão Calor Sim Olha Yuri O que eu falo contigo A gente deu mole É isso aí Olha o milho Olha o milho No meio do milho E o milho dele Um detalhe É o milho orgânico É o milho orgânico Nem é o transgênico não 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 A semente Essa semente Ele já pode ter pedido Semente transgênico mesmo É mas já perdeu já Como se diz É o tratamento orgânico Perde né Um pouco O tratamento Para esse milho aí Porque esse milho aí De acordo Você vai plantar no ele Mas mesmo assim É o tratamento O ideal é conseguir aquela semente crioula Léo Aquela semente Você arrumou? Eu tenho O milho vermelho de palma É daqui? Eu vou te dar Não mas tem desse aí Também daquela semente Sim Sim Eu tenho lá em casa dele O pai não vai plantar Porque ele dá um milho pequeno Ah porque dá um milho pequeno Esse ele fica de palmo O outro é de um palmo para menos Aqui Vamos platicar Depois eu não posso ir lá De um Essa região aqui É daqui Esse aí é branco Ou é daqui É isso aí Aqui tem branco Aham Daí é branco É branco Aqui a gente está limparando A prata Aqui O outro 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 Você repara Aqui na área Da região Onde ele Pronto Não tem Árvore É não tem árvore Você deixar a árvore Igual a gente deixa Ela come tudo A árvore come tudo Se puder Vamos poder Dependendo da árvore Se puder até tirar Alguma Para fazer um tipo De plantação Tem plantação Que não gosta De muita Combra não Entendeu? Que gosta De solzinho Esse é amarelo Esse aí Esse é amarelo Ele vai descascar É amarelo Pois é Ah eu esqueci Desse empim Você falou De quantos empim Eu esqueci Que tem esse Esse é o empim Amarelo Ele é casca amarela Tudo amarelo Certo E aquele ali É outro palmito É outro palmito É então Mas aquele Você largou ele Com você É porque Na verdade A gente tem um inimigo Natural A capivara Aqui tem capivara? Muito Ih Quer ver? Vou te mostrar um vestido Eu plantei umas 500 mudas de palmito aqui Aqui ó Muda de palmito Eu plantei umas 500 mudas de palmito aqui Resumindo As 500 mudas de palmito aqui A capivara nem comeu Ela toda Caramba Legal 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 Caramba Olha o cocô aí Não é dela Olha o cocôzinho aí A prova que ela teve aí E olha aqui ó O Leo está amassando É aqui ó Isso aqui é ruído dela O dente dela Olha aqui ruído Caramba Quando eu acabei de racaimpim Na mesma noite Ela veio aqui e comeu o tronco E ela vive aí Por esse rio aí Mais ali ó Por isso que eu passei o rio Não consigo ver com a banha É um exemplo aí Muito grande É o que? Caraca Olha lá o cara jogou um cavalo dentro do rio Cadê? Olha lá Olha lá Daqui Olha lá O cavalo dele morreu Ele jogou dentro do rio Quando? Pessoal A água está suja A água cristalina Teve os peixes no fundo Porque está falta de água Então não tem fluxo de limpeza Mas na época a água está frio É cristalina É cristalina Tem até peixe aqui Tem muito? Esse rio ele vem de lá É a cachoeira O Vé das Noivas De lá de cima Olha lá do Véu da Noiva É o Véu da Noiva É o vento que passa 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 Certo? Certo Essa água aqui Ela é cristalina Como na época do inverno Tem pouca chuva e pouca água Ela está parada Mas ela é bem corrente E olha a carrapeteira Carrapeteira é uma das indicadores De local que tem água Sabia? É o que? É o que? A tia está chamando para almoçar Eu já vi falar, Léo, de pessoas que pegam ela e botam ela dentro do balde com cloro. Mas não mata. Esse cacho de banana está pequeno. Pequeno no tamanho, pequeno no fruto e pequeno no comprimento do fruto. Lá eu vou te mostrar um cacho, o padrão dele, o pé novo. Lá eu vou te mostrar o padrão dele. Opa! Muito interessante. Caramba! Essa banana, quando ela está no verão, quando está produzindo, é igual a banana de fritar, que é a banana da terra. De tão grande... Essa é qual mesmo nome? Essa é prata. Banana prata. Caramba! É um experimento que estão fazendo agora no mercado com a banana mais avançada, mais resistente a praga, bactérias, fungos. E fizeram um cruzamento no laboratório, que é essa banana da maior, comprida e grossa. Caramba! Que é parecida com a banana da terra, que é a granola que a gente compra no mercado. Ah, a capivara vem aqui direto aqui, olha. Você vê a capivara. Ela come a cana só, viu? Caramba! Ela está comendo assim, olha. Vai que vai embora. Cova por cova. Sai comendo cova por cova. Cova por cova. E aqui tem essas coisas aqui também, olha. Ah, mais a ferralha, né? E a mostarda. E a mostarda. Mas essas mostarda aqui, tudo nasceu assim. Aí, como é que é? Pô, Iura. Interessante. A mostarda nasceu assim, nasceu assim. O feijão rosa, o feijão grosso. Mesmo que quando ela não tem um pé aqui de noção. Você está preparando um açude também, não? Não, ela não come isso aqui, olha. Ela escolhe a comida. Sim. Ela escolhe. O palmito, ela escolhe a comida. Mas esse caruru aí, ela come? Não, o caruru ela não come. Ué, ela não come o caruru desse? Não, o caruru ela não vai comer. O único capim que ela gosta de comer é esse aqui, olha. Qual é? A vassoura, né? Não, esse aqui é o pé de galinha. Sim, esse pé de galinha. Esse pé de galinha, ela vai gostar de comer. Aham. Ela gosta mesmo e tem outro capim. Capim coloião. Capim coloião também, ela gosta. Ué, interessante. Caruru ainda não vi bocada dela, não. Hum. Porque isso aí, isso aí é um... É, uma comida mole, né? É, uma comida mole, né? E ele é muito rico em ferro. É gostoso, refogado. É gostoso. Muito bom refogado. Isso aqui é comida alternativa. Estudando até pela nave. É, exatamente. Aí, ó. Caruru. E isso aqui é fava, né? O fava, Yuri. A fava é o que eles falam. A orelha de vovó, né? Branca e preta. Ah, é? Eles chamam ela disso? É. Vamos ver se acham uma madura. Para abrir a vagem para ver. Será que eu achava fava? Aí, Yuri. Com bambu. É. Bambu e arame. Tem um arame doce. Olha lá. Maneiro. Achei um aqui, pai. Não é maneiro? Uhum. Ficou bonito, né? Ficou? A plantação ficou bonitinha. Eu não sei como é que ela vai estar, mas ela tem que ser branca e preta. Olha ele, ó. Ih, é? Branca e preta. Olha aqui, Léo. Daqui até pega, ó. Olha, Yuri. Vou até levar ela. Caramba. Daqui você pode levar. Pode levar e pega. Pode. Pode. Essa aqui está madura. Essa aqui seca. Pode ver que ela seca. Ela é menor. Madura. Olha a diferença. Do grão. O seco maduro. E é a mesma. É o mesmo produto. E olha lá. Que interessante. Esse seco vai pegar. Isso aí. Pega cedo. Esse maduro, se tu seca aí, ele está riscando ele pegar. É riscado ele pegar também. Entendeu? Ele já passou já. Ele já passou do ponto. Uma outra coisa importante. Aí. Que ela fica branca assim também, ó. Olha aí. A diferença. Quando compra, um quilo assim, vai dar meio quilo assim. Sim. Perde meio a meio. Isso é a mesma? É a mesma. Parece ervilha. É. Parece ervilha. Dá para enganar, hein? Bonito. Dá para enganar como ferrante, hein? Você perde meio quilo de casca para dar meio quilo líquido. Olha aí, ó. Se levar na casca, está roubado. Mas dá para ser um ferrante enganador. Alô, ervilha, ervilha, meu amigo. Alô, ervilha da China. Abre ela aí. Ervilha da China. Não, mas tem muita diferença dessa fava aí para ervilha, hein? Vamos mostrar ervilha. Aí. Você tem ervilha? Tem. Tem ervilha. Vou te mostrar ervilha. Tem diferença assim. Olha aí. Vou levar. Ervilha da China. É. 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 Remédio para quê? É para rins, pô. É para rins? É. É. Você já viu a quantidade de banano que tem adulto? É. Diurético. É, adulto? Olha aqui, ó. Tem uma carreira aqui, ó. Uhum. De mudinha. De muda nova, é. Olha aqui, ervilha. Olha aqui, ervilha. É. É. É diferente, ó. É diferente, ó. É diferente. Dá para enrolar, né? É diferente. Alô, ervilha. Ervilha. É. E aqui tem uma plantaçãozinha de mate aqui. Essas servilhas aqui, elas produziam? Produziu. Produziu, né? Produziu. Tem taioba no meio? Tudo é taioba. Tudo é taioba. Tomate. Na servilha a gente não se deu muito bem, não. Não. Olha aí, tomatinho. Tem lá na frente, ó. Aí, isso. Se tu sair aqui, você vai encontrar taioba para comer. Não precisa nem muito esforço, tá vendo? Pode não. Olha o adubo natural. Todo canto que você está vindo tem uma taioba. Aqui tem uma cova. Uhum. Foi colocada a mão cheia de adubo de bosta de vaca, de boi. Uhum. Misturado. E aqui está a cova. Aí é plantado imensa mesmo. Eu falo, Yuri, que a bosta de boi, ela ajuda para caramba. Eu sei que eu falei que não ajuda. Não. Mas você fala que você prefere na compostagem. Mas a gente não faz nem compostagem nem nada. Olha o milho. Está cheio de abóbora aí também. Maravilha. E o milho consorciado. Está vendo? Consorciado com abóbora. E tem empim no meio. Tem empim no meio. Tem empim plantado ali, ó. Nós temos ali o milho que está mais visível, a abóbora e o empim. Uhum. Três plantações ali. Você faz plantação consorciada e fica uma maravilha. Aproveita o solo totalmente e dá menos trabalho de capina. E nós temos poucas partes de terra. Aqui, no nosso lugar, a gente é o menor do menor dos produtores. Sei. Em espaço e em tudo. É, mas... Só quem sabe o trabalho que é cuidar disso. É. Só quem sabe tem rico que vê isso aqui e pensa... É, dá um trabalho... Consegue passar aí? Aham. Quem sabe a trabalhadora que é. É só jogar na terra, né? Igual França pensa. Muita couve aqui no chão aí, pai. Cuidado para não pisar nas covezinhas. Olha o tanto de couve. Olha o tanto. Olha como é que nasce. Se deixar um pé secar... Caraca! Um pé que secou, Yuri. Um pé que secou, Yuri. Não. É um chão mesmo. Um pé por aqui. Olha o tanto. Se quiser levar uma muda para levar. Uhum. Uhum. Olha o açafrão aqui, olha. Olha aí meu açafrão. Olha aí os açafrandeiros. Olha. Olha a plantação do açafrão aí. Yuri. Aí. Foca aqui. Olha aí. O açafrão. Está vendo? Uhum. Vamos ver o mistério. Olha o açafrão dele. Olha a diferença para o nosso. Caraca! Está vendo? É. É isso que é a situação. Eu tenho que... Aqui tudo é açafrão, olha. Eu vou trocar aquele meu, Yuri. Tudo é açafrão. Vou trocar aquele meu agora. Olha lá. Vermelhinho. Olha o besorrinho aqui. Tira esse besorrinho daqui. Calma aí. Olha aí, Yuri. Ó. Vou ter que trocar eles. É cenoura, cara. Uhum. Olha aí. A diferença, porra. É diferente a cor. O meu está muito branco. Cheio de betacaroteno, né? O meu está muito claro. Caraca! É outra qualidade. É. Vamos sair por aqui agora? Muito claro. A açafrão. Vou ter uma tampa para a açafrão do Léo aí. A batata. A batata comida. Mas você com cinco mudinhas dessa aqui. Já faz uma safra. Pai. Eu comprei, rapaz, umas cem gramas ou cento e cinquenta gramas de... De açafrão. De açafrão. Um saquinho aqui que eu vendo lá. E comecei a plantar. Era tudo os dedinhos assim que eu plantei. Eu também comecei a plantar pequenininho. Eu comprei e plantei assim, ó. E aí foi formando, vai formando. Isso aqui parece araruto. É... Caioba. É... O dedinho da taioba. Hum... O que ela não tem o rabo? É... Roxa? É... Batata roxa? Batata roxa. É sim, daquela roxa, baterraba. É sim, daquela roxa, baterraba. Ela aqui, ó. Sim, eu comprei de vocês. Batata beterraba. O que eu comprei foi daqui mesmo. É. Olha aí a cor dela. Igual a beterraba mesmo. Porque se é uma batata, ela é baterraba. Olha aqui, porque... Pela rama você vê. Não achei nenhuma. Pela lela. Olha, tá vendo? Ele fez deixar. Ele fez deixar. É. Porque... Não foi um ano bom para produzir. Ali. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Olha lá. Olha ela aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha por dentro é roxa, ó. Tá vendo? Batata roxa. Essa é beterraba, né? É, batata é beterraba mesmo. É, batata é beterraba mesmo. Nossa, para ele ver melhor. Eu também tenho a cenoura. Tem a cenoura? Tem. Aqui é a branca. Tem diferença. A folha é mais redonda, assim, mais comprida. Igual um peão. Uhum. E a branca é assim, ó. Tipo uma estrelinha, né? Tipo uma estrelinha. Tudo trabalho manual. Tudo manual. Tudo manual. Chada, chadão e foice. Tudo manual. Cara, tudo manual. Tudo manual. É, Ildi. Achei isso, pô. Trabalho manual, Ildi. É coisa demais, hein? É. Batata de cenoura. Ela erregaçou com a gente. De... 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 A gente... Caraca. Ela fica mais escura, mais amarela. Mais amarela. Aquela cor exposta ao sol. Uhum. O sol deu uma cozinhada e perde a coloração. Pô, mania. Mas se eu arrancar uma de dentro da terra vai ficar igual... Essa é a batata ou cenoura? Cenoura. Cenoura. Aquela boa cenoura mesmo, a cor. Ih. Aqui, ó. Com... Compra... Eucalipto, né? Forte. Pra amarrar banana. A gente coloca o eucalipto de 7 metros. Uhum. Pra amarrar, igual aqui, ó. Pra aguentar o carro de banana. Pra aguentar a banana. Se não cai... Um carro de banana dá 150kg. Caramba. Um... No verão dá 150kg. No inverno dá isso aí de 50kg só. Você tem uma perda muito grande. Mas... Um homem sozinho não pega um carro de banana. Não pega um cacho. Tem que juntar. Eu e meu pai... Foi dentro do carrinho de mão que engole o carrinho de mão. Um carro de banana no verão. No verão engole o carrinho de mão. Engole o carrinho de mão. Engole o carrinho de mão. Caramba. Sobra ponta pra um lado e ponta pro outro. E no frio você encontra um cacho... O carrinho engole o cacho. Engole o cacho. Não sobra no carrinho. Isso aqui, pô, muito legal. Entendeu? E é tudo amarrado no... No eucalipto. No eucalipto. No eucalipto. De 7 metros. No eucalipto. Olha lá. Ah, grandão mesmo. Tem que ser da grossura de 100 milímetros pra cima. Mais fino não aguenta não. Olha que esse dali, esses finos a gente põe na banana menor. As vezes quando tem bambu na época certa. Bambu amarelo gigante. A gente corta e usa ele. Como... Explora. Interessante. Oi. Olha pra você ver como é que ela... Ela tem a casa aqui perto. Aqui ó. Aqui ó. Agora, pelo que o Léo tá encarando ela como inimiga. Pra nós aqui, ela é inimiga. Viu? Ela tira o carrego. Da... 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 Ela destrói tudinho. Alguns minutos depois... Ewa! Cheguei! Ewa! Pã pararam! Pã pararam! Pã! Chegamos aqui, mas nós vamos encarar aquela galinha. Olha só, cara! Aí! Oi, oi! Oi, oi! É... Só que aqui não é estilo espírita geral não. Aqui é estilo espírito santo, viu? Opa! Aqui é capixaba, viu? Capixaba. Capixaba. Olha lá. Que legal. Cozinha capixaba. Opa! Cozinha capixaba. Opa! 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 Alguns momentos depois... Água, tá vendo? Para poder botar água. É automático. Com peso ele trava. Sem peso ele joga. Com peso ele vai travar. É. É tipo água de serinho no caso de soro, né? Aí, ó. Ele vai descer e vai travar aqui, ó. Isso aqui é igual um soro. Aham. A borrachinha de soro. É uma borrachinha. Aí com peso, aí pesa ela trava. Vai pesar vai travar. Aí eu vou levantar, vai ficar leve, ó. Água, o fluxo. Vai pesar, ó. Tá vendo que legal? Enche aqui. Pesa. Ela entrava. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Legal. A comida é à vontade. Não, não. Isso aí é pra sair? É. Legal. E ela volta por aí? Volta por aí. Ela volta por aqui? É de sair. Aí, Yuri, ó. Ele deixou a passagem e ela sai e ela volta por essa passagem. É a porta dela. E ela vai e volta. Aham. É naquele esquema, né? Semi... Semiconfinado. É. É. Aquelas, praticamente, elas... Ela não fica presa, ó. Ela não fica presa, ó. Tá vendo essa cama de galinha aqui, ó? Não. Que é o orgânico que ele vai usar lá na horta. Isso aqui, ó. Essa cama aqui, ó. De galinha. Isso aqui, ó. Isso aqui pode fazer a diferença lá nas plantas dele. Lá é isso aqui, ó. Esteco orgânico. Esteco orgânico. Exatamente. Tá? Você tem aqui, ó. Alimento em abundância. Por isso que aquele papo que ele tava falando do custo da rachão. É que não tá compensando as vezes. Uhum. Ó lá. Ela já sabe que é a passagem ali, ó lá. Ó lá. Já sabe. Não. Tanto que você vê que ela prefere sair ali do que lá, ó. Ah, já sabe, ó. Já sabe, hein. Aí. Já tá adotrinado. Ó lá, ó lá. Aí. Rala, rala, rala. Rala, rala, rala. Quando... Quando dá de noite... Aham. De tarde, elas voltam pra... Pra casa. Sim. Dormir. E eu venho aqui... E fecha. O lugar de animal. É. Que tem cachorro do mato, que é o lobo guará, que eles falam que come galinha. Aqui tem o lobo guará. Tá vendo, Léo? Aqui tem o lobo guará. Aqui tem na nossa região. O lobo guará aqui pra comer galinha. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Fecha aqui, Léo? Deixa aberto. Deixa aberto. Que lindo, hein. É, velho. É, velho. Ele é monegão, né, monegão? Ele é monegão. É o Jake. É o Jake. É o Jake. Agora eu tô na parte de suínos. Ih, porra. Caramba. Vou pegar a grala com o outro, né? Ela... Eu... 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 Eu criava, né, Yuri? A gente criava lá em casa. Hum. Agora esse porco aqui é qual? Que raça é esse? É. Esse é um mestiço, né? É, mestiço. Ele é mestiço, esse porco aqui. Eu pedi... Ele é monso? Não, mais ou menos. É um monte. Mais ou menos, né? Ele pode até morder. Ele pode te morder. Pode. Ele pode morder. Ei, eu prefiro esse porco aqui, ó. Hum. Do que aquele porcão branco. Aham. Esse porco, a carne é bem mais saborosa. É. O tradicional. Aham. Esse aqui tá mais de chapacão, né? Olha aqui, Yuri. Olha aqui, Yuri. Olha aqui, Yuri. Esse aqui. Esse que é o crioulo? Essa semente aqui. Essa semente aqui é uma semente crioula. Hum. E esse aqui também, ó. Ele dá menorzinho assim. Tá lá. Mas eu confesso... É. Eu confesso a você que eu gosto muito desse milho aqui. Eu queria... Qual? Desse. Desse milhinho natural. É seu. É, vai. É um presente. Me dê, ó. É. É docinho esse milho. E cada caroço, nasce um pé. Nasce um pé. Cada caroço que nasce um pé. Pronto. É dois caroços. Que doce. É muito gostoso. Esse aqui é o milho mais doce que tem. É o melhor milho que tem pra comer. É mesmo? Mas só que nós plantamos levando pra feira, o pessoal daqui do Rio não conhece. Não. Ele é um milho pequeno, tá vendo? Essa qualidade de milho. Sim. Mas ele é mais saboroso, tem mais vitamina do que o outro milho. E sem contar que esse milho aqui você tem a garantia que não é um transgênico. É. Esse aqui ó. Esse é. Esse é o modificado. Esse aqui é modificado. A gente compra a semente. E plantou e deu isso. Dá esse. É o híbrido, né? Aham. E esse aqui é o legítimo. Pois é. Mas tem quanto tempo que você já mantém essa semente aqui na terra? Ah, dá bastante tempo já. Muitos anos. Já há muitos anos. Isso. Colhendo e plantando. Colhendo e plantando. Não pegou de laboratório. Eu acho que ele já vai modificando. Isso. Eu espero que sim. Entendeu? Agora com esse aqui. Ah lá você tem um poeta. Esse aqui foi daquele... Esse é o troço de Espírito Santo. Lá do interior da roça. Aham. Que você conheceu lá na época. Lá do negócio do sabum que o cara pendurava lá no banheiro. Lá no banheiro do... É o que? Lá no sabum que o cara pendurava lá no banheiro. Lá no Espírito Santo. É. Que o Léo conheceu esse milho aqui. É o mais saboroso que tem. O papel higiênico da roça? É. Pô. Pai da curva. Lá lá. É. Que que é o Léo? É. O papel higiênico da roça. É. O papel higiênico da roça. É. É. É uma vaca? É. Porco chupando cana. Porco chupando cana. E a questão também da alternativa da alimentação na roça interessante é isso. Tem uma caninha, uma coisinha pra você aí. Porque só na roça você também. E você também. Aí se tu falar pra muitas pessoas que o porco chupar cana eles não vão acreditar. É. É. Porque no final, Júlio, pra você levar o... Poxa. Engraçado. Aqui. 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 As caladas. Uma varela. A gente vai comer um farelhinho pra alimentar reação dele. A comida ainda compra o farelinho pra complementar a ração dele, né? O esterco aqui se joga lá fica muito né, polui Polui, tira o oxigênio Aí mata o peixe, faz tudo Aí fica assim ó Olha lá, tem um pescador lá dentro Olha lá um pescador E aí Bartoli, pegou alguma coisa aí? Pescador E aí pescador parrudo E aí pescador parrudo O peixe vai puxar ele Tem peixe lá? E olha lá ele Vai estar ele mesmo Tem que pegar uma traíra ali ele vai sair correndo gritando É pai Aí ó, essa goiaba aqui no caso É daquela goiaba nativa Nativa, eu sei nascer você Essas nativas, mas essas nativas aí É mais gostosa que tem né É mas tem como cuidar dela Pra ela dar aquela goiaba grandona também na porta Eu acho que tem né Tem sim Léo, acho que as outras são bonitas Mas isso cuida com a criança né E não tem sabor Essa nativa é pequena e é doce Doce Eu acho que o que influencia Uma planta dar um fruto melhor É o tratamento O tratamento da planta É tipo assim, é igual uma planta Se você plantar num jarro Você põe adubo orgânico Eu tenho pra mim que alguma coisa Tem também no solo de vocês que o palmito gostou muito assim O palmito gostou Não, mas tem adubação A adubação nossa é forte A adubação de vocês Se você quer ver ele gostar Aí eu pegar um jarro daquele terço de galinha E botar um jarro E botar um pouco disso tudo Aí daí uma semana ou um mês Dá uma espacadinha de chuva Isso aqui é adorável Se pudesse fazer uma irrigação então Era a melhor coisa que tinha pra ele Mas eu acho que no caso tem água demais pra ele Não é possível É não? Não é que seja breve Não, então ele gosta Vai se dar bem Esse é o famoso nosso Pelé E aí Pelé? É o caçula dos quatro É o Pelé E aí Pelé? É só brincar Ele fica batendo bola Por isso que ele é Pelé Não pode vir uma bola Não pode vir uma bola Não é porque ele é dessa coisa Não sei, se você pegar uma bola e soltar ele fica batendo um pato Uma meia? Não pode vir uma meia Meia Não pode vir uma meia Pelé Não pode vir Ô Pelé Eu acho que ele quer botar a meia no pé E nas palmas Aí se o Cauê tivesse aqui Eu ia fazer assim É de rolinho É Essa coisa a gente tirou Já foi Já foi A galinha fica solta nesses quadrados É a galinha Isso aqui é do lazer dela Tudinho E aqui não tem como ela destruir Que ela não vai destruir um pouco Aqui Vamos mostrar Aqui Olha essa Um cacho normal Olha aí A banana própria Aqui ó Outro cacho maravilhoso Olha lá Tira uma foto lá Olha que legal Caramba Caramba Mais ou menos tamanho um pouco maior que ele dá Essa banana aí Banana prata Banana prata Sim Caramba essa Ela dá maior Muito bonita hein É Um cacho não cabe dentro do carrinho de mão Caramba Abel Abel Tempo que eu não vejo Um pé de abel 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 Olha esse Olha o araçá aqui O famoso araçá da Amazonas E ele carrega bastante Carrega Caramba Caramba Você viu que o suco é delicioso Uma delícia Eu achei o seguinte, isso aqui deve ter uma fonte de vitamina Muito interessante Porque você repara que o suco dele É cítrico É bem ácido Assim e saboroso demais Esse é muito pequenininho A gente ainda não conhece o nutriente 100% Ainda não conhece Olha aí Tá madura? Vou puxar Vou levar essa Vou levar essa pra botar no lugar daquela que eu comprei E que eu não comi Olha o abacaxi Olha o abacaxi O nosso tá começando agora É, começou agora Demora pra dar lá Olha como é que fica Formosa, ele que prontou ali Esse tipo é que prontou Mais abacaxi Tira dezembro A seta pronta de abacaxi Yuri, então foi desse mamão aí que eu falei contigo Desse aí que eu prontava lá Aqui ó Esse aqui Yuri Que eu prontava lá Essa é da É nativa É nativa Da branca Tá branca Boa Mas boa Galinha Galinha Animal Galinha Galinha Daí a gente deixa um corredor com nós Tá certo Uhum Aqui ó Dá uma mordida aqui nas berolas Vê se tem Forró tá rolando lá É um abio ali no chão de caída Olha lá Um cego carrega O que é aquilo? Um abio Ih Interessante Tem muita disputa Tem que o poço Não sabia que você carregava um abio Desse também Nossa cachilha Olha lá Olha lá Como é que ele carrega um abio Desse também Olha lá Lá em cima Puxa um É o maior plantador que tem O que? Não tô vendo não É onde? Lá no morro lá Eu tô meio cego Vai dar milho É Europa Ué é? É E ela tá pequena ainda Yuri Ali é um buraco ali dentro Ali é um oco Ali é um oco Essa aqui que é toda Árve Urucovaca Que os índios Faz canoa Ah essa árvore Que tá morta aí É porque o galho Deve tá vindo lá Na alta tensão A gente tem que matar ela Senão ia Ia dar curta ali E quebrar A alta tensão Ela é oca por dentro Faz canoa Por isso que a abelha Segurou ela A abelha A abelha é esperta Ih Aí Se eu fosse você Eu tomava muito cuidado Aqui tá Pra não tomar um bote Das abelhas? Pra não tomar um bote Das abelhas? Toma um bote Do cara aqui Que tá aqui Que mora aqui O Zangão Tem ele Zangão não Que mora aqui É o Mangangá É o Mangangá É Mangá 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 Olha o tamanho Dessa É Ele tem uma broca Fica fofo dele Ele tem uma broca Aqui ó Como é que ele come Olha como é que ele come Uma Mangá E tem uma broca E tem outras abelhas Aqui viu Tem outro tipo de Tem outra espécie Aqui Outra coisa Essa árvore Ela tá cai Não cai Tá amarrada em cima Com arame grosso É Pra não tombar Pra cima Pra ela não cair pra lá Isso Ela pode cair Qualquer lugar pra trás Pra frente não pode Eu fui Eu não tô A gente laçou Com um arame grosso Resistente Pra quando dá um vento Uma coisa assim Ela não vai demorar Pra cair não Ela já tá trincada Ela vai cair pra lá Mas isso aí tem um gosto ruim E a mulher falou E ela em casa Sempre diz Qual o nome desse daqui Capiçoba 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 Ih Copu a sua Olha ele aí Yuri Olha ele aqui Yuri Aqui tá mais carregado Copu a sua Ela falou que é a primeira vez Que eles estão dando Olha Yuri Tá vendo Yuri São da minha área de sombra Uhum Mas só que tá no seco Lá no terreno Então eles vão gostar Lá do terreno Lá do terreno É É lá no morrinho Lá no morro Boa ideia Aí cara Aí é o tanto que deu Olha que maravilha Copu a sua Copu a sua Só pode tirar Aqueles que caem do pé Não pode arrancar Ah é? Esse é o segredo Se eu arrancar ele Ele não tá no fogo Você vai acabar com a fruta Hummm O segredo é aquela que cai no chão Sozinho Pro natureza É mesmo? Tenho certeza E vou cará moela Aham E só tá 100% feito o processo dele Bom Vai caindo Isso Do chão Então seja Não se recomenda Não se recomenda Nenhuma fruta dessa tirar Tirar Só que cai Por natureza Ela tá boa Ah que interessante Aqui você tira a caída Ela tá docinha Perfeita Você virar com uma dessa Oi Isso aí até bom É porque o cara chega assim Nossa Vou levar um Não Você não vai levar Só fica bom Depois que a fruta cai no chão Ah é? Ai que pena Meu Deus Realmente Ah deu até Deu até bastante Olha lá em cima Deu até bastante Mas deu muito Mas deu muito É isso Gosto de dar mais fresco Não Mas sei lá Eu acho que você acertou O lugar Porque Mas olha 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 lá Tá demorando Mas tem com os anos Olha o que nós estamos aqui De outro natural Mas também a gente não tirou da lata Deixou até hoje na lata Na lata? Não Mas aí A gente também A gente tá muito demais Não Na lata não vai dar não Você não pode contar Todas as merdas Que ele tem Ele tira da lata Ele tem nenhum A gente pode ter mil anos Dois anos Não sabe nada disso Tem uns dois ou três anos É Então Tem Tem uns dois anos Você não sabe É Vou ter que tirar É Troca informação Igual o salário O cara trabalha com o salário Ok Mas o salário nada mais É troca Troca Do ano todo Ele já vai dar Conhecimento E profissional Tá aí Viu? Cara Que bacana Que bacana mesmo Gostei É cara Esse lugar aqui Sabe com a vontade Isso aqui Um lugar desse Você senta aqui Você bota um negócio Fica horas aqui É Fresquinho É Fresquinho Aqui era gelado Era o que? Era gelado Era Porque aqui era Uma área de Arvoredo É Árvore que não tem Utilidade Nossa Árvore sem Utilidade Aí o que a gente fez Foi plantando Reflorestando com plantas Para substituir o mesmo espaço E aqui nós temos O pé de seringa Tem? A latex Tem? Tem ela aí Porque lá em Guafia Tem um cara lá Que tem um seringal Aqui Nós Tinha aqui também Ah você tinha mais de um aqui? Ah é? Aí vocês Tiveram que Ela aí Seringueira Latex Seringueira Latex Antigamente era borracha de escola Aquela branca Não tem nenhuma coisa De ponta Para cortar ele Para ferir Para ferir ele aqui É pouco É pouco Ai Olha as folhas dela Essa ferida aqui Não é nada para ela não Olha lá Já saindo Olha lá Olha o latex Esse leite branco Olha aí Tá vendo aí Com a meia hora Que você voltar aqui Está aquela Aquela cachoeira aqui Branca Por isso que eles Bota a coinha Para poder aparar ele Ela é feita em Os risquinhos Os riscos assim Tá É a primeira vez Que eu vejo Aqui Cadê? Olha aqui Correndo lá Olha o latex aqui Olha Aí Aí ele bota a coinha Para poder ficar aparando aqui Sabe qual o segredo De você fazer Uma boa colheita 100% do produto? Se eu te falar a hora Você vai pensar Que é doideira É na madrugada Melhor hora Entre duas horas da manhã E sete horas do dia Ah é? É onde você tem 100% De aproveitamento Olha o detalhe Na madrugada A umidade do AF É alta Aham Então você não perde Não tem perca nenhuma É zero E quem faz durante o dia E quem faz durante o dia Perde 20% Da latex Acaba perdendo Perde 20% Segredo No processo É Essas árvores Essas árvores aqui Elas que ainda estão aqui Elas tudo são nativas Daqui Como que elas Não Foi plantada Toda a seringueira Foi plantada Tudo que em casa Foi plantada A seringueira Tudo foi plantada E aí você plantada De que? De muda ou semente? Muda Muda Tudo é muda Veio pra mim Veio 250 mudas Pra mim plantar Sim E resumindo Aí era um outro arvoreiro Eu matei um bocado Das outras arvoreiras Plantei fruta Aí estava Não tinha nem palmita Aqui ainda não Aí eu plantei Bastante De seringueira De seringueira Carreira Carreira de seringueira É Ali era uma mata Aí depois Lá estampou Aí eu achei Depois Que já estava prejudicando Meu palmita Fazendo muita sombra Sim Fazendo muita sombra No palmita Aí eu falei Quer saber de uma coisa? Vou matar um bocado Dessa seringueira E dar vida Pro meu palmita O palmita eu como A seringa eu não como A seringa Eu vou comer seringa É Eu vou comer borracho Não dá Aí eu falei Vou cortar Aí comecei a cortar um bocado Mas tem um cara lá Em modelo E deixei o palmita ali Assim tudinho Entendeu? Não foi rentável Não foi rentável Pra vender Não, não Porque é aquilo É o seguinte É A gente tem que plantar Alguma coisa Que a gente come Ou que os bichos comem Você aproveita Sim Daqui nem gente Nem bicho Isso aí ninguém come Cara Aham Ninguém come Não, mas eu falei Não vou trocar Vou matar um bocado Isso aí E plantar outro produto Plantar outro produto Que pelo menos Você compra Olha o que ia transmitir Palmito Sempre que precisa de aproveitamento Sim Isso aqui pra nós É zero por cento Aí, Léo Aí, pezão de jabuticaba Mas jabuticaba Pronto um batido Uma árvore que dá fruta É Mesmo que eu não como Mas o passarinho como É É sério A gente deixa o pé de banana Seu pai falou assim Quem mandou plantar essas borrachas Foi você Não, não Foi pra ano de Ficou Pai, planta borracha Com projeto Ó, Léo E no caso E no caso Vocês acompanharam Esse negócio de borracha Tudinho Tem a aula que vocês fizeram Tudo é um preparatório Só Que quando chegou na hora Do meio do processo Pro final A gente foi abandonado Que vocês verificaram Que não era O que não compensa Não tem Não dá lucro Viu? Uhum Fazer tudo Tudo aqui na roça Mas é que negócio Vocês quiserem lembrar a bíblia Daquele negócio da árvore Que tá certo Que o lábio tem que ter Uma grande produção Mas como não produz O alimento Não é nada disso Ele não foi Aqui o colorau Ó, o ovo Tem mais Aí, Léo Esse colorau aqui A cor é diferente do nosso Esse é diferente É outra espécie É outra espécie É outra qualidade É, o nosso é vermelho assim Não é não O seu é verde É, o meu é verde É, por dentro Ele é vermelho Por dentro é a mesma coisa É a mesma coisa do outro Por dentro, olha Mesma coisa É Nós temos de lança Só que o nosso é Já viu essa planta aqui É a cabeluda Olha o tamanho do pé da cabeluda Tá vendo, Léo? Eu tô com aquele pé de cabeluda lá também Que não quer crescer É outra coisa chata Parece que é coisa É a florzinha dela Tu não quer comer isso, né? Não É uma delícia É como um veludo É, mas é uma delícia É o nome dela é cabeluda mesmo Isso é esse, você vai É amarelo É Tem um abel lá Ele vai lá Vai no abel Vamos lá E o Yuri não conhece uma cabeluda, né, Yuri? Essa cabeluda é boa Quero cabeluda Não quer comer, não? É Aliás, quer que eu vou passar aqui Uhum Eu gostei do clima daqui É, aqui é a temperatura boa Que maravilha Não, não, não Não abriu vai ter uma visão melhor Aqui tem o que? Quantos hectares? Três Três hectares Trinta mil metros quadrados Sim Só que da região nossa Que todinho nós somos o menor Uhum Mas é o que mata o luz Que quantidade que você quer que você É Porque é o seguinte, Léo É, também Às vezes tem hora que você não consegue abraçar tudo também É Eu tô achando que Eu tô achando que vocês fizeram milagres É É, pedaço um plantado É Tá doido Não dá Não dá Um detalhe O pessoal da Universidade Federal do Seropédico O Cláudio de São Zedinho Quando eles iam terminar a faculdade deles Aqui era o último ponto final deles Aqui que era feito a integra do Diploma Aqui? Aqui em casa E é? O pessoal da Ematé Rio Aham Aquele nosso município Magé Eles vinham de onde? Vão pra cá Faziam um reconhecimento do nosso terreno aqui E no final E no final os alunos recebiam seus diplomas Porque aqui tudo é orgânico Não interessa É agricultura orgânica E que não falou no vídeo Familiar Agricultura familiar e agricultura orgânica Viu? Aí Mamão Sabiá Levar pra plantar Que esse mamão aqui Ele tá falando que é o passarinho que plantou E o que não falou no vídeo Magé é o maior produtor de palmito Não falou no vídeo Ele falou Magé Tá sendo o grande produtor do palmito Pupunha No estado do Rio de Janeiro Palmito Pupunha Aqui ó As mudas novas Ali O abito é na frente E um detalhe Eu pensava que era ele tirar essas mudas Você viu lá Isso que é também interessante Pra quem tiver de ter mudas Fala nisso Se você puder Fala nisso aí Pra você fazer de muda Não Na próxima remessa Que Fazer o outro grupo Tem que toque o mundo É o mesmo é desse aí É É É desse aí Desce aí Esse aqui carrega mais Você percebeu? Esse Ele tem uma cor feia É O outro é mais forte mesmo O outro é vermelhinho por fora Bonitão Aham E aqui a quantidade de semente Aham Uma cachopa dessa É aquela inteira Ou seja Aham Esse aqui vale por Três do outro Três do outro É um desse Ah Em quantidade de semente Em quantidade de semente Você precisa de semente Pra dar cor Muita seringa Acho que ele tá com a cabeça Aqui ó Em cima da cabeça Aí ó Pra levantar o braço Aí abriu aqui Mais em cima lá Do esquerdo Aí ó Tá pra que? É que eu vou levar? Vou plantar essa bia Vou plantar ele lá Plantar ele Plantar ele Arroz de palmito O bananal Pra cá As outras culturas Milho Inhame Ervilha Fava Tudo maravilha Tudo lá embaixo Tudo show Conseguiu parar lá? Consegui 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 Que legal Tem obra que só pra lá Não vir que não tá dando Eu não consegui Foi colher legal Viu ali o pé de Orucum? Ali ó Sabia Léo? Ali ó Ali vi Não tô conseguindo Colher legal Orucum Por quê? Ah porque Alô meteu o ponto Pô lá em mim Minha mãe tirava no pilão É seco É isso aí seco É com ele seco No pilão Botar um pouquinho de óleo Aí pegaram? A gente seca A gente seca ele No sal mesmo E Bota um pouquinho de óleo É assim mesmo É cara Alguma das coisas que eu tô aqui Muito interessante Apesar de vocês falarem Mas a folha do Esse aqui já é palmito marvoso Que é amarga Palmito é? Isso aí já não é pro punho Vem do Espírito Santo Lá Tem Meus pães tem pé assim Ó Na fente de árvore A gente que pegou os coquinhos No chão Trouxe ele e deu esses aí ó Mas tinha um monte Eu sei Você pode estar sem muda Sem coquinho Pra você colher dez muda Mas ele é bom? Ele é amarga É amarga É amarga É só tipo um bolo Se amarga amarga É? De ló Pronto De ló De ló Isso aqui é pé de lixia Ai caramba Isso é pé de lixia? Que é aquele moranguinho de árvore Que os dias eu conheço É fruta exótica Asiática Sim Mas esse Ele serve por um montão de coisa Se você comer ela demais Ela faz mal Não pode comer de fome vazio É? É É Porque a da acidez É muito Que orgulhar Ácima Que ela serve para o outro Que o pessoal faz chá E o farangu de fome Olha lá o Bartolino Sabia? Faz chá De fome Eu vou ver Porque essa é uma faculdade Para trás Mas não vai conseguir Tudo ali Aqui Essa área que eles estão andando Toda aqui para de cima É a área do azul da galinha Tem uma tela ali Olha o nosso abacaxi Quando você Quando tinha bastante galinha Tudo solto Aqui Tudo tem galinha andando Agora tem poucas É assumido Que você soltou lá Nem de galinha Não Aí ela não veio nem para cá Ela vai para lá Para o lado do galinha A gente andou agora E não viu uma galinha Do lado de cá Está aberta A passagem dela Olha Léo Isso aqui Isso aqui Eu não aprendi Uma broca É Essa broca Eu não consegui acabar com isso Isso aí Isso aí não tem jeito Isso aí Mato Pernet Olha A mexerica Da cascafezinha Da pedida É isso aí Olha lá Mas é aquele ditado Todo pé de laranja De enxerto Da broca Com o tempo Morre Isso aqui O rebentar É dez Doze Fica quinze anos Para sobreviver Com um pé de enxerto Se for de semente Atura mais Pois aí A gente tenta matar Essa broca E não consegue matar ela Não consegue Ela tem fila raiz Não acha Quando você acha ela no pé Com um mês Ele cai a folha Porra Eu não sei Para matar uma Não sei com ela É Todo dia eu vi Ela tinha posse Oi É Que morreu Que morreu Que morreu Tem que ficar morreu E tem que ficar cantando Ela é E vai gerar Doze Hum Não, não, não É um cajaba Sim, sim Sim Aí, menino Que barqueza É Que barqueza A galinha ciscada Jogava o fisco Lá baixo Aham Aí o prate Chegou a cercar Que era o que ela jogava O circo É Ali, aquele morro ali Que ela mata ali É tudo cilindra Aquela mata que está vendo um colega ali. Ali é de quem? É do outro colega, do lado de lá. E ele está fazendo o que com a seringa? Ele já tirou o lastec ali umas duas vezes. Aí está guardando em casa para fazer uma quantidade de peso. Para depois vender. Porque eles não vêm buscar cinquenta, trinta ou cem quilos não. Eles quer de tonelada. Olha, o cara está juntando a troca para poder fazer peso. Olha lá, plantação de seringa. Aquelas árvores todinhas, tudo é seringa. Está vendo? Ele é a monocultura. Só que aquele terreno ali era um terreno parado. Sem uso nenhum. O cara era capoeira. Mato fechado. Para ele arrecadar um dinheiro futuro. Fez seringa. Mas sendo que debaixo da seringa tem muito fofo azul plantado. Muitos pés de fundo, porque a seringa virou sombra. A minha sombra. Aí ele acabou para sair embaixo. Aí embaixo ficou plantado. Já está com um metro de altura. Lá está. E essas vacas? Tudo aqui? Não, é o vizinho do outro. Dá muito trabalho para nós. Dá trabalho. Não, não. Mexe não. Tira. Porra. tem uma carreira. Tira. Estão aguentando. você consome suvaco? eu vi filmei é isso que você falou? não, fumei não como a gente vai fornecer penil? eu prefiro a fruta porque a fruta eu como fizemos a feira couve e manteiga semente maravilhosa que nós vamos levar e eu estou com outra aqui no bolso aqui para plantar é igual visita de hino e é veneno mas veneno não é porque eu já bebi e o Caju veio aqui com 600 de diabetes e eu ganhei isso aí para diabetes e eu peguei e botei ele para comer uma coelha e você combate o diabetes baixa rapidinho um bar de duas horas a diabetes 600 ai Chaya então depois eu vou pesquisar sobre ela se ele quiser dar uma pesquisada sobre a Chaya mostra a folha bem direitinho olha a folha leva um galho leva um galho para plantar eu prantei ela ali para dar sombrando a minha filha que matou e olha lá se planta assim mede um palmo aqui engole ela do chão soca bem firme em volta não fere muito não fere muito o caule dela não você vai ver que vai sair lá e a folha você pode fazer o chá quem está com a diabetes bater lá no céu o Caju e eu comiam um pré-folha comeu a folha e baixou de 600 para 40 e eu ganhei essa muda de um rapaz lá de pebetão freguês meu me deu que ele também é diabético ai me deu que isso ai faz as artes dele né ai vai e toma a folha de chá que é melhor o Chaya plantou um monte só que não vai sobrar o peixe tudo ai não nasceu já ele plantou o que? a Chaya brotou ai tem que fazer aquele mesmo esquema Léo? tirar as folhas dela? eu arranquei tudinho as folhas e deixei só a de cima só a de cima tem essa aqui a outra aqui ó pegou ó Chaya Chaya ai ó eu arranquei as folhas e deixei só as primeiras de cima daqui ela ó que ela vai embora olha aqui as folhas que eu arranquei ó o que acontece ó ela cicatriza e não vira machucado ferida humm chegar lá eu vou plantar ela hoje entendeu? você pode ir o meu aqui eu peguei e enfiei no chão humm mas se você puder evitar de arranhar ela melhor ainda como é que faz a pontinha daqui quebrou? a pontinha daqui quebrou? eu enfiei aqui ó aqui no chão a ponta também pegou que bonito eu consegui em alguma das clínicas que eu consegui a ponta é uma qual a oportunidade eu consegui eu consegui